Pra que tocar nesse assunto de adultério da sua vida? Juro que eu só quero fidelidade enquanto tá na minha cama Quando falar no meu ouvido que me ama A minha única culpa é deixar você ir Eu tô comendo e chamo pro que falam por aí Se na rua eu não presto Entre o chão e o teto te trago o melhor de mim Eu não tenho medo de ser apenas um amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Eu não tenho medo de ser apenas um amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Não quero dar certo, só quero ser feliz É o Denis Show Ei, pra que tocar nesse assunto de adultério da sua vida? Juro eu só quero fidelidade enquanto tá na minha cama Quando falar no meu ouvido que me ama A minha única culpa é deixar você ir Tô comendo e chamo pro que falam por aí Se na rua eu não presto Entre o chão e o teto te trago o melhor de mim Eu não tenho medo de ser apenas um amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Eu não tenho medo de ser apenas um amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Do que fiz Eu não tenho medo De ser apenas um amante Eu tenho medo De você sumir de mim Não me arrependo do que faço E nem do que fiz Eu não tenho medo De ser apenas um amante Eu tenho medo De você sumir de mim Não me arrependo do que faço E nem do que fiz Não quero dar certo Só quero ser feliz Não me arrependo do que faço E nem do que fiz Não quero dar certo Só quero ser feliz Feliz